E aí, Castelli, você tava no trio elétrico? Tava no trio elétrico e tava vendo você dançar Rebolation aqui, você... Tava fora do ar aqui, tava dançando Rebolation. Na verdade eu peço pras pessoas dançarem, mas... Não tenho nem coragem de pedir mais depois que eu danço. Não, quem vai pedir sou eu. É, você tava no qual o trio elétrico do Asa de Águia? Tava no trio do Asa. Você sempre participa de algum trio toda vez que você vem? É a primeira vez no Asa. Sério? Na parte de Salvador já é... Perdi as contas já. Agora no trio... No trio é complicado, ali tem que ter energia, hein? Às vezes eu fico olhando... Esse é óleo do Val, você vê como é que os caras conseguem energia há tantos anos fazendo aquilo. Impressionante. É. Ficou bem pra cá, fico impressionado. A pergunta que não quer calar. Vai casar esse ano? Casar? Nossa. Não sei. Não sei. Pelo caso, você tá pior que a minha sogra, bô, impressionante. Eu só tô perguntando o que pediram pra perguntar. Obrigado. Não, eu tô feliz, tô feliz. Quando casar, todo mundo vai saber. Bom, tudo bem, você já sabe do Reboleixo. E a dança do Lobo Mau, a música do Lobo Mau, você já ouviu? Não. Não. Eu acho que tá rolando uma disputa entre essas duas pra ser o hit. Eu quero um pouquinho. Ah, não. Eu só canto Reboleixo. Dança aí o Reboleixo, então. Não, não. Eu não sei. Me ensina. Você que tava dançando aqui fora do ar. Não, não. Eu também não sei. Ela sabe. Ela sabe. Eu tava dançando aqui. Então tá. Obrigada. Bom Carnaval pra você. Obrigada. Volte mais vezes no Camarones. Obrigada. Valeu.